Somente e creio Somente e creio Tudo é paz e fé Somente e creio Somente e creio Somente e creio Tudo é paz e fé Somente e creio Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Vocês estão surpresos? Eu também Porque Na minha programação A essa hora Eu estaria em casa Acompanhando o culto pela internet Uma vez que eu me submeti a uma cirurgia há poucos dias E hoje a noite a minha programação era estar em casa Acompanhando pela internet Mas como Deus é um Deus que não explica Não dá explicação E Ele faz coisas Que nós não entendemos Na hora do almoço Para cá Deus Deu uma reviravolta Eu não tenho explicação a dar Não tenho como explicar Não tenho como explicar Mas é o seguinte Eu estou aqui Sob a liderança A direção E a unção Desse ministério Eu estou aqui Atendendo A um A uma convocação De Deus E se foi Deus Eu não sei o que vai acontecer Mas eu tenho certeza Que Seremos Abençoados Seremos fortalecidos na fé Será uma pregação? Não Será um estudo? Eu não classificaria como estudo Mas nós vamos conversar A pedido De Deus através do nosso pastor Através Sobre Um assunto Muito especial Muito importante É necessário Termos esse conhecimento Porque esse conhecimento Traz Crescimento A nossa fé Nós Estaremos mais Alicerçados Um pouquinho Naquilo que cremos Naquilo que Professamos Aos meus amigos Quero dizer que Eu estou me sentindo muito bem Não precisem Não precisem se preocupar Eu sei onde estou parado Amém? Glória a Deus Então A única coisa que eu posso dizer a vocês É isto Que todos possam Estar atentos É preciso Seguir Com bastante atenção Aquilo que vai ser falado Porque é de grande interesse Para todos nós Amém? Nós vamos ler A escritura Evangelho segundo São João Capítulo 1 Versículo 1 No princípio Era o verbo Desculpem Todos já encontraram No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Vamos repetir No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai O Senhor é um Deus De surpresas O Senhor é o Deus Inexplicável O Senhor é o Deus Presente O Senhor é um Deus Presciente O Senhor é um Deus Onipotente Senhor Toma conta Dessa audiência Toma conta Das nossas mentes Toma conta Do nosso entendimento Que o Senhor Possa abrir Senhor Como uma cova Preparada Para uma semente Ser plantada Para que possa Florescer E dar bons frutos Senhor Nós te agradecemos E pedimos Que o Senhor Tome conta De cada um Que está nesse recinto Aqueles que estão Acompanhando Pela internet Que o Senhor Possa unir A todos Nesse mesmo Espírito Que sejamos Um só Senhor Nesse instante Um só Espírito Um só Coração Um só Pensamento Senhor Para a honra E glória Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém Então vamos Ouvir o hino Dá-me tua paz Mestre Dá-me tua paz Se de tristezas Vem Quando tão A sós estou Não serei tentado Não serei tentado Nem no mal Verei Se me teres paz Se me teres paz Mestre Dá-me tua paz Dá-me tua paz Dá-me tua paz Mestre Dá-me tua paz Se de tristezas Se de tristezas Vem Quando tão A sós estou Não serei tentado Não serei tentado Nem no mal Verei Se me teres paz Bom Mestre Dá-me tua paz 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 Pois andar sem ti Não posso Dá-me tua paz Dá-me tua paz Dá-me tua paz Mestre Mestre Dá-me tua paz Vem 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 Quando envolto em trevas voo Guarda, pois, meus passos Para eu não cair Pois andar sem Ti não posso Dá-me Tua a paz Dá-me Tua a paz Mestres, dá-me Tua a paz Pois andar sem Ti não posso Dá-me Tua a paz Dá-me Tua a paz Mestre, dá-me Tua a paz Mestre, pois andar sem Ti não posso Dá-me Tua a paz Deus abençoe as irmãs Bem irmãos Então a pedido do pastor Nós temos aqui São citações do irmão Brana Não é uma interpretação minha É apenas citações do irmão Brana Sobre um assunto de altíssimo interesse Nós vamos falar sobre O Logos de Deus O Logos de Deus O que que é Logos? Como que é isso? Aonde está isso? Aonde está isso? Como eu fico sabendo disto? Ora, nós vamos ter as explicações todas Dada pelo irmão Brana Você algum dia, algum momento Já parou E conversou com você mesmo Já fez essa pergunta Escuta, mas Quem sou eu? Quem é Que fala Através dessa boca? Quem é que anda? Quem é que sente? Logicamente Vocês sabem Que Eu Você O Manuel O Pedro O Adalto O Mauro O Joaquim Essa é uma casca Mas dentro Dessa casca Tem um homem Interior Qual Qual É a origem? Quando Que esse homem Interior Foi formado? Como que esse homem Interior Pode estar dentro De nós? É isso que nós vamos ver Ler aqui o que o profeta falou E Nós vamos Deixar Deus Fazer o que ele quer fazer Nessa noite Nós vamos começar com Perguntas e Respostas sobre Gênesis No parágrafo 22 O Rumão Brana Diz A Primeira Criação Foi Deus Ele Mesmo Prestar Atenção A Primeira Criação Foi Deus Ele Mesmo Então Deus Criou Deus Então De Deus Veio O Logos O Qual Era O Filho De Deus Nos Céus Talvez Eu repita Para ficar bem gravado Algumas coisas Então Prestemos Atenção Irmão O que que Deus Criou Antes que Nada Existisse Não Tinha Nem Átomo Não Tinha Célula Não Tinha Sol Não Tinha Lua Nada Ainda Tinha Sido Criado A Primeira Criação Foi Deus Ele Mesmo Então De Deus Veio O Logos Então Logos Saiu De Deus O Qual Era Filho De Deus Então Do Logos Que Era A Palavra Então Guardemos Isso Então Do Logos Que Era A Palavra Então Logos É A Palavra No Princípio Talvez Todos Alguns Já Mas Nós Hoje Vamos Compreender Melhor Esse Versículo De São João Capítulo Primeiro Verso Primeiro No Princípio Era o Verbo E o Verbo Estava Com Deus Preste Atenção Nessa Expressão E o Verbo Estava Com Deus E o Verbo Era Deus E o Verbo Se Fez Carne E Habitou Entre Nós Do Logos Veio O Homem Nós Vamos Ler Aqui O Que O Irmão Brana Relatou Na Mensagem O Desvelar De Deus No Dia Da Formatura De Sua Filha Rebeca Eles Apresentaram Teatro Lá Na Escola E Irmão Brana Usou Isso Na Mensagem No Parágrafo 57 Da Mensagem O Desvelar De Deus Bec Que Era O Nome Carinhoso Da Rebeca Filha Irmão Brana Aqui Em Carmen Eles Apresentaram Isto Na Escola Onde Ela Acabou De Receber O Diploma Há Poucas Semanas Atrás Agora Talvez Uma Pessoa Fez Três Ou Quatro Papéis Para Fazer Isto Ele Mudava Sua Máscara As Vezes Ele Aparecia E E Era Este Personagem E Na Outra Vez Que Ele Aparecia Era Outro Personagem Mas É A Mesma Pessoa O Tempo Todo Fique sem Nisso Mas Era A Mesma Pessoa O Tempo Todo Nós vamos Perguntas E Respostas Sobre Gênesis Parágrafo 15 Para Aqueles Que Às Vezes Ficam Um Pouco Embaraçado Denome Nacional Te Chega No Canto Da Parede Com Isso Aqui Querendo Provar A Trindade Por Exemplo Mas Isso Aqui É De Fundamental Importância Para O Nosso Conhecimento E Sabermos Onde Estamos Parados Bem Agora Se Agora Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Vamos Pegar A Primeira Parte Primeiro Deus Disse Façamos Agora Façamos Plural Façamos Plural É Mais De Um Nós É Um Façamos O Homem A Nossa Imagem Nossa 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 Não é Minha É Nossa É Lógico Nós Percebemos Que Ele Está Falando Com Alguém Então Com quem Ele Estava Falando Com Os Anjos Com Pai Com Filho Com Espírito Santo Isso Gera Uma Confusão Mas O Mombrana Esclarece Isso Aqui Sem Dúvida Nenhuma Nós Percebemos Que Ele Estava Falando Com Alguém Pois Ele Disse Façamos Ele Estava Falando Com Outro Ser Quando Ele Diz Façamos O Homem A Nossa Imagem A Semelhança O Mombrana Diz Que Deus Estava Falando Com Outro Ser Que Ser Era Este Então Façamos O Homem A Nossa Imagem Segundo A Nossa Semelhança E O Deixemos Ter Domínio Sob O Os Gados Do Campo Isso É Só Para Chamar A Atenção Dos Irmãos E Para Vocês Fixarem Nesses Pontos Bom Agora Vamos Projetar O Primeiro Nós Vamos Falar De Logos Nós Já Sabemos Que Logos É Filho De Deus Nos Céus Irmão Brana Diz Que Logos É Uma Teofania E O Que É Teofania Irmão Brana Diz Teofania É É Um Corpo Que Não Come E Nem Bebe Mas É Um Corpo Prestemos Atenção Logos É Uma Teofania Teofania É Um Corpo Que Não Come Nem Bebe Mas É Um Corpo Então Logos Diz O Logos É Uma Teofania Na De Um Corpo Humano Nós Vamos Ver Isso Mais Para Frente A Segunda Nós Vamos Simplificar Essa Parte De Cima Como Se Fosse Deus Deus Enche Os Céus E A Terra Ele Não Tem Forma Ele Não Pode Ser Visto Então Nós Exemplificamos Esse Espírito Deus O Jeová O Irmão Brana Diz Que Do Espírito Santo De Deus Saiu O Logos O Qual É Filho De Deus No Céu Agora O Que É Esse Logos Esse Logos O Mão Brana Vai Explicar Mais Para Frente Que É A Maneira Visível De Deus Aqui Na Terra É Como Nós Podemos Ver Deus Porque Deus O Grande Espírito Jeová Ele Enche Os Céus E a Terra Não Tem Forma Nada E Diz Que Não Pode Ser Visto O Logos Tudo Isso Aqui Nós Vamos Ler O Mão Brana Que Falou Isso O Logos É A Palavra É Não É Uma Palavra Logos É A Palavra E O Que A Palavra Faz Ela Cria Haja Luz Haja Isso A Palavra É Um Pensamento Expressado A Palavra É Que Fala Como Nós Nos Comunicamos Nós Comunicamos Pela Palavra Porque Ela Que Fala Certo O Logos É Cristo A Unção O Logos É O Cordeiro Isso Aqui Está Exemplificando Aquilo Que O Mombrana Mostrou Lá Na Formatura Da Sua Filha Rebeca Que O Mesmo Personagem Operava Várias Atividades Funções Missão Certo Para os irmãos Compreenderem Logos É O Roligost O Roligost É A Santa Alma De Deus Nós Vamos Ver Que Na Língua Portuguesa Roligost E Roligost Eles Eles Não Têm Outra Palavra Para Traduzir Eles Traduzem Como Espírito Santo As Duas Frases As Duas Expressões Roligost E Roligost Mas Elas Têm Têm Sentido Diferente E São Coisas Diferentes Apesar De Ser A Mesma Mas Numa Função Específica O Logos É O Elohim O Elohim É O Que Gera As Almas E Foi Elohim Que Gerou Jesus O Logos É a Nuvem Que Esteve com Os Filhos Do Israel Lá No Deserto Durante O Dia Como Nuvem E A Noite Como Coluna De Fogo Nós Vamos Exemplificar Aqui Para os Irmãos Entenderem Ou Tentar Passar Para os Irmãos O Que É Um Atributo Nós Falamos Muito De Atributo 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 O Que É Um Atributo Eu Vou Tentar Exemplificar Na Prática O Que É Um Atributo Suponhamos Que Esse Pedaço De Papel Aqui Fosse Deus Na Sua Totalidade Se Eu Tirar Um Pedacinho Aqui Esse Pedacinho De Papel Não É A Mesma Coisa Da Parte Maior É É O Mesmo Papel É A Mesma Química A Mesma Composição É Igualzinho Ele Foi Tirado De Algo Maior Então Ele É A Mesma Coisa Disso Aqui Certo Se Eu Tirar Uma Gota D' Água Desse Copo Não É A Mesma Água Saiu Dele Uma Gota Mas É A Mesma Água Ela Não Deixou De Ser Água Por Conta Disso Certo É A Mesma Água É Igualzinho Aqui É Do Mesmo É Igualzinho Mas Saiu Uma Gota Daqui Desse Copo D' Água Certo Eu Gostaria De Chamar O Irmão Caleb Aqui A Frente Por Favor Ah Está Aqui Eu Gostaria Que o Caleb E o Pastor Joaquim Ficasse Aqui Por Favor Esse É O Caleb Filho Do Pastor Joaquim O Caleb É Um Atributo Do Pastor Joaquim O Que Que É Um Atributo O Caleb Saiu Dos Ombros Do Pastor Joaquim Dos Lombos Do Pastor Joaquim Ele Foi Gerado O Caleb É Presta Atenção O Caleb É Joaquim Gonçalves Por Que Ele É Igualzinho A Esse Ele Tem O Mesmo DNA Ele Tem O Mesmo Tipo Sanguíneo Ele Tem Todas As Características Do Joaquim Gonçalves Silva O Caleb É Joaquim Gonçalves Silva Mas Ele Não É O Joaquim Gonçalves Silva Porque O Joaquim Gonçalves Silva Que Gerou A Caleb Está Aqui Perfeito O Caleb Saiu Dele Mas O Pastor O Pai Dele Não Está Faltando Nenhum Braço Nenhuma Perna Nenhum Olho Nenhuma Orelha E No Entanto O Caleb É A Mesma Coisa Que É Joaquim Gonçalves Geneticamente Humanamente Falando Correto Então Isso É Atributo É Algo Que Sai Mas Para O Pastor Joaquim Gerar O Caleb O Pastor Joaquim Não Deixou De Existir Não Faltou Nele Um Pedaço Assim É O Logos O Atributo É O Que Sai De Algo Mas De Onde Saiu Ele Continua O Mesmo E O Que Saiu É A Mesma Coisa De Onde Saiu Entenderam Dá Para Compreender Os Irmãos Entenderam Então Isso É Atributo O Seu Filho É Seu Atributo É Algo Que Saiu De Você Mas Você Continua Com Todas As Suas Faculdades Com Tudo Perfeito Certo Ele É Joaquim Gonçalves Mas Ele Não É O Joaquim Gonçalves Ele É Caleb Certo Tá Bom Muito Obrigado Creio Que Vocês Entenderam Agora O Que É O Logos O Logos É Isso O Irmão Brano Está Dizendo Que Ele Saiu A Primeira Criação De Deus Foi Ele Mesmo O Logos É Deus Da Mesma Forma É Aquilo Que Saiu De Deus Então É Deus Da Mesma Forma Mas O Grande Jeová Não Deixou De Existir Para Que Esse Logo Existisse Certo Então Nós Vamos Continuar Aqui Perguntas E Respostas Sobre Gênesis Parágrafo 33 Agora Lá Atrás Agora Nós Vamos Voltar Irmãos Eu Queria Fazer Uma Observação Que É o Seguinte Nós Temos Ouvido Falar Aqui Se Nós Não Formos Arrebatados Com As Mensagens Que Nós Temos Nós Não Seremos Com Mais Nenhuma Isso É Uma Verdade Mas Não É Toda Verdade Por Que Porque Nós Temos Mensagens Que Ainda Nós Não Conhecemos E Cada Mensagem Que Chega Para Nós Nós Tomamos Conhecimento Entendemos Ela Esclarece As Outras Mensagens Explica Muitos Pontos Que Às Vezes Nós Ficamos Sem Entender Então Uma Nova Mensagem Sempre É Bem Vinda Como Foi A Perguntas E Respostas Sobre Gênesis Por Que Nessa Mensagem O Mombrana Nos Remete Ao Princípio E Esse É Um Ponto Fundamental Por Que É Como Se Tivesse Um Elo Faltando O Mombrana Diz Alternadamente Mensagens Em Outras Mensagens Mas Nesta Mensagem Ele Nos Leva Ele Chama De Um Corrimão O que Que É Um Corrimão Como Se Fosse Um Prédio E Você Está Lá Na Sacada No Último Andar Por Exemplo E Lá De Cima Você Olha E Você Vai Olhando Vai Olhando E Você Vai Entrando Na Eternidade Antes Da Fundação Do Mundo Então Irmão Brana Nos Leva Antes Da Fundação Do Mundo Para Ver De Onde Nós Saímos De Onde Nós Viemos Qual É A Nossa Origem Porque Nós Aparecemos Aqui Do Nada E Quem Somos Por Que Qual Propósito Qual É A Nossa Origem Qual É A Sua Origem De Onde Você Procede Isso É Muito Importante E Interessante Então Irmão Brana Diz No Parágrafo 33 Agora Lá Trás Então Quando Esse Pequeno Alo É Uma Pequena Fagulha De Luz Vem Agora Nós Ainda Não Podemos Ver Nada Porque Antes Da Fundação Do Mundo Antes De Existir Nada Só Existia Deus Não Existia Átomo Não Existia Molecula Não Existia Vento Não Existia Nada Somente Deus Aí Os Olhos Espirituais Do Profeta Diz Agora Nós Ainda Não Podemos Ver Nada Mas Simplesmente Pelos Olhos Do Sobrenatural Nós Vemos Um Álo Ali Uma Pequena Fagulha De Luz Agora Então Quem é Esse Álo Agora Aquele É O Filho De Deus O Logos Então Nós Estamos Vindo Da Onde É Que Veio Logos Como É Que Apareceu O Logos E Nós Vamos Ver Por Que Também Agora Eu Posso Vê-lo Ele Está Falando Pequeno Álo Lá Na Eternidade Antes Da Fundação Do Mundo Quando Não Existia Nada Agora Eu Posso Vê-lo Brincando Ao Redor Como Uma Pequena Criança Perante A Porta Do Pai Com Toda Eternidade Vem E Agora Então Em sua Preparação Imaginária Ele Começa A Pensar Nos Que As Coisas Seriam E Eu Posso Ouvi-lo Dizer Quem O Logos Dizer O Mobranas Está Dizendo Eu Posso Ouvi-lo Dizer O Logos Haja Luz Porque O Logos É A Palavra E A Palavra É O Que Cria Então Quem Disse Haja Luz O Mobranas Está Dizendo Que Foi O Logos Porque Essa É A Função Palavra E Quando Ele Disse Um Átomo E Rompeu E O Sol Veio A Existência Girou Por Centenas De Milhões De Anos Formando Clinkeris E Queimando E Formando Como É Hoje Ainda Queimando Ainda Quebrando Átomos Parágrafo 35 Agora Observe Isto Agora Lindo Agora Ele Fez O Sol Então A Primeira Coisa Que Você Sabe Um Grande Clinker Caiu Dele Pesava Cerca De Simplesmente Parecido Com Esta Terra Foi Pou Então Este Logos Aqui Agora O Filho De Deus O Está Observando Ele O Deixa Cair Por Uma Centena De Milhões De Anos E Ele O Para Então Outro Se Solta E Ele Deixa Isso Soltar Cair Por Milhões De Anos Então Ele O Para Agora Nós Estamos De Pé Vendo Isto Vir A Existência Então É o Profeta Com Os Olhos Olhando Para A Eternidade Vendo Tudo Isto Sendo Criado Como Começou Toda Essa Criação A Mensagem Desvelar De Deus Nós Vamos Lendo Desses Parágrafos Que Foi O Mombrana Que Citou Desvelar De Deus Parágrafo 61 Agora Ele Veio Primeiro No Filho Filho Do Homem Porque Ele Era Um Profeta Agora Jeová Ele Mesmo Chamou A Ezequiel E os Profetas Filho Do Homem O Que Vês Preste Atenção Agora Jesus Nunca Referiu-se A si Mesmo Como Filho De Deus Jesus Nunca Referiu-se A si Mesmo Como Filho De Deus Ele Referiu-se A si Mesmo Como Filho Do Homem Porque As Escrituras Não Podem Ser Quebradas Não Pode Haver Nada Quebrado Nas Escrituras Cada Palavra Deve Ser Assim Esta É A Maneira Que Eu Creio Nisto Esta É A Maneira Que Ela Deve Ser Não Porque Eu Creio Nisto Porque Ela É A Palavra De Deus Bom Vamos Repetir O Parágrafo 15 Da Pergunta E Resposta Que Eu Tinha Lido Primeiramente Bem Agora Se Você Notar Atentamente Agora Em Gênesis 1 26 Vamos Pegar A Primeira Parte Deus Disse Façamos Agora Façamos Nós É Um Façamos O Homem A Nossa O Mombrana Diz Nossa Então Nós Já Sabemos Com Quem Deus Estava Falando Façamos Então Acaba Toda A Dúvida Denome Nacional Não Tem Mais Que Te Jogar No Canto Da Parede Certo Façamos Nossa É Lógico Nós Percebemos Que Ele Estava Falando Com Alguém Ele Estava Falando Com Outro Ser Qual Ser Que Era Esse Logos Façamos O Homem A Nossa Imagem Segundo A Nossa Semelhança E O Deixemos Ter Domínio Sobre Os Gados Do Campo Parágrafo 43 Da Mesma Mensagem Ele Tomou Todas Aquelas Coisas Juntas E Fez Fez Todas As Outras Toda A Vida Animal Os Pássaros As Abelhas Os Macacos E O Que 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 Fosse Colocou Todos Aqui Na Terra Então Ele Fez O Que Diz Esta Pergunta Agora Façamos O Mombrana Faz a Pergunta Quem Quem É Esse Façamos Quem Mombrana Responde Pai E Filho Que É O Logos Que É O Filho De Deus O Céu O Homem A Nossa Imagem Agora Se O Homem Foi Feito Algo Como Aquela Pequena Luz Sagrada Além Ou Algo Como Aquilo Não Poderia Ser Visto O Qual É Um Ser Espiritual Ele Manifestou Se Revelou Um Pouco Mais Para Fazer Uma Trindade De Si Mesmo Por Pai Filho Espírito Santo E Aqui Estava Deus Se Revelou Agora Em Façamos O Homem O Qual Era Seu Filho Uma Descendência De Deus Como Já Expliquei A Minha Condição Se Precisar Nós Vamos Terminar Sentado Ali Tá Então A Descendência Dele O Homem A Nossa Imagem Ele Era Um Ser Sobrenatural E Que Tenha Domínio Sobrogado Do Campo E Assim Por Diante Mas Quando Deus Fez Seu Primeiro Homem Se Você Notou Ele O Fez Na Semelhança Dele Mesmo Ele Foi Feito A Imagem De Deus E O Que É Deus Deus Se Nós Pudermos Descobrir O Que É Deus Nós Podemos Descobrir Que Espécie De Homem Ele Fez Deus É Espírito E O Primeiro Homem Que Ele Criou É O Homem Espírito Certo Primeiro Homem Do Jardim Do Éden É O Homem Espírito Semelhante A Deus O Segundo Homem Ele Não Foi Criado Deus Não Criou O Homem Duas Vezes Ele Criou O Homem A Sua Semelhança Que Foi O Homem Espírito Adão Ele Não Foi Criado Ele Foi Formado Do Pó Da Terra Então É Bom Que Nós Prestamos Atenção Adão Foi Formado Do Pó Da Terra Ele Foi Em outras Palavras Adão O Primeiro Homem Nas Criações Inferiores De Deus Então Adão É A Primeira Criação É O Primeiro Homem Nas Criações Inferiores De Deus Por Que A Primeira Criação Foi Deus Ele Mesmo Então De Deus Veio Logos O Qual Era Filho De Deus Então Do Logos Que Era A Palavra No Príncipe Era o Verbo O Verbo Estava Com Deus E o Verbo Era Deus E o Verbo Se Fez Carne E Habitou Entre Nós Então Nesse Versículo Agora Vocês Já Podem Entender No Príncipe Era O Verbo Verbo É A Palavra Quem É A Pedir Licença Irmãos Para Me Tirar Aqui Tá Então O Verbo Estava Ou Não Estava Com Deus Lá No Princípio Que É O Logos E Esse Logos Era Deus Eu Não Diz Que Ele É Deus E Esse Logos Esse Verbo Essa Palavra Se Fez Carne E Habitou Entre Nós Do Logos Veio O Homem Agora Ninguém No 29 Parágrafo 29 Agora Ninguém Tem Visto A Deus E Agora A Próxima Coisa Que Nós Começamos A Ver Olhando Por Olhos Do Sobrenatural Nós Vemos Uma Pequena Luz Branca Se Formando Lá Fora O Que Aquilo Aquilo Foi Chamado Pelos Leitores Da Bíblia Logos Ou Ungido Ou Unção Ou Como Eu Ia Dizendo A Parte De Deus Começa A Desenvolver Em Algo De Maneira Que Seres Humanos Pudessem Ter Algum Tipo De Uma Ideia Do Que Era Aquilo Era Uma Pequena Fraca Uma Pequena Luz Movendo Ele Aquela Era A Palavra De Deus Na Mensagem Vida Parágrafo 58 Vamos Fechar Nossos Olhos Nossas Imaginações Por Algum Momento E Voltarmos No Antes Quando Não Havia Nada Vamos Fechar Os Nossos Olhos E Voltar Antes Quando Não Havia Nada Diz O Mombrano A Grande Fonte De Toda Eternidade Era Aquele Espírito Do Amor Alegria Aquele Espírito De Honestidade Aquele Espírito Da Verdade Nesta Perfeição E Então Da Existência Do Pai Saiu O Logos Que Era O Filho De Deus Que Era A Teofania Que Era O Corpo Do Grande Jeová Deus Jeová Saiu Em Um Corpo Celestial Por Isso Que Ele Não Come E Não Bebe Não Tem Carne E Não Tem Osso Mas É Um Corpo Celestial Diz Urmão Brana Esse É O Logos A Palavra Dita Daquelas Grandes Fontes Da Vida E Saiu E Ali Houve A Teofania Que Foi Deus Feito Em Palavra Certo Então Aquela Teofania Se Fez Carne Na Pessoa De Cristo Jesus E Então Toda A Plenitude Da Trindade Habitou Nele Ambos Pai Filho E o Espírito Santo Tudo Aquilo Na Mensagem Hebreus Capítulo 1 Parágrafo 128 Agora Quando Essa Grande Luz Se Apagou Os Grandes Raios Do Espírito Amor Paz Isso É Tudo Que Havia Que Não Havia Sofrimento Não Havia Nenhuma Nenhum Ódio Nem Nenhuma Malícia Isso Não Poderia Vir Desta Fonte Aquilo Era Jeová Era O Deus Jeová E Agora Como os Teólogos Chamam Isto Uma Teofania Saiu Daquilo A Qual Foi Chamada Nas Escrituras De Logos Os Irmãos Estão Compreendendo Diga Amém Graças A Deus O Logos Que Saiu De Deus Nesse caso Quando A Criança É Gerada Ela Já É Eligida Sim Nós Vamos Ver Aqui Irmãos Que Nós Temos Deus Falando Deus Está Em Nós Não Está Mas Aonde Está Em Deus Em Você É Sua Orelha Sua Mão Sua Pé Sua Boca Seus Olhos A Parte De Deus O Deus Que Está Em Nós Que Emanou Que Foi Gerado Desde Antes Da Fundação Do Mundo As Nossas Almas Foram Geradas Antes Da Fundação Do Mundo Porque O Logos Elohim Elohim É Que É O Gerador De Almas O Criador De Almas A 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 Corpo Efésio Primeiro Exatamente Então A Alma Que Está Em Você É A Parte Que Saiu De Deus Desde Antes Da Fundação Do Mundo É O Atributo Saiu É O Atributo Saiu De Deus É O Logos Que Saiu De Deus Cada Pessoa Que É Um Atributo Cada Pessoa Que É Um Atributo De Deus Cada Eleito É Um Atributo De Deus Bom Só reparando Aqui As afirmações O filho Tem o DNA Do pai Mas não É o mesmo O DNA Do filho Contém O do pai O DNA De uma criança Ele tem 50% Do pai 50% Da mãe Certo Para esclarecer Então Certo Está Certo Não A Cariolimfa É da mãe Mas o gênio É do pai O gênio É do pai E nós Somos Agentes Que Vem De Deus Vamos Ler Isso Aqui Liderança 165 Vamos Ler a Mensagem Liderança Parágrafo 165 Vamos Ler o 64 164 Para nós Explicarmos Então Essa Origem Nossa A origem Da Nossa Alma A origem Da sua Alma Aonde Ela Se originou Então Você Tem um Espírito No Interior Daquilo E tem Cinco Saídas Consciência E amor E assim Por diante Cinco Saídas Com as Quais Você Comunica Com o Espírito Do Mundo Porém Com Seu Espírito Seu Físico Comunica Com o Físico Seu Espírito Comunica Com o Espírito Porém Dentro Daquilo Você Tem Uma Alma Isso É Que é Importante E Aquela Alma É O Gene Que Vem De Deus Então A Alma Do Eleito A Gene Gene É Semente Que Vem De Deus Por isso Que é Filho O Caleb Tem o Gene De Joaquim Gonçalves Não tem Como Você Desfazer Isso 100% Filho De Joaquim Gonçalves Não tem Ninguém Que nega Ou Desfaça Isso Provando Porque Vem Dele No Humano Agora No Espiritual A Nossa Aquela Alma É A Gene Que Vem De Deus É O Germe É A Semente É De Onde Saiu Certo E Como Um Bebê Formado No Ventre De Sua Mãe Quando O Bebê Entra No Ventre Da Mãe O Pequeno Germe Ele Rasteja Para Dentro Do Ovo Não Forma De Uma Célula Humano Da Outra Um Cachorro E Da Outro Um Gato E Da Outro Um Cavalo São Todas Células Humanas Porque Foi Feita De Uma Célula Humana Original O Gen É Uma Célula De E Quando Um Homem Tem Sido Nascido De Novo Pela Palavra De Deus Predestinado Para A Vida Eterna Chamado Ou Eleito Será A Palavra De Deus No Topo Da Palavra Palavra Na Palavra Não Credo Denominacional E Então Uma Palavra E Um Credo E Não Funcionará Você Verbo Verbo Fez Carne E Habitou Entre Nós Está Correto Mensagem Hebreus Capítulo Primeiro Parágrafo 128 Foi o que Nós Lemos E Ficou Faltando Uma Teofonia Saiu Daquilo Qual Foi Chamada Nas Escrituras De Logos Logos Que Saiu De Deus O Mombrana Reconhece Ele Fala É Difícil Explicar Mas Isto Era Uma Parte De Deus Vamos Estar Dizendo É Difícil Explicar Mas O Logos É Uma Parte De Deus Na Frente Nós Vamos Saber Por Que Isso É Porque É A Forma De Deus Se Manifestar De Nós Vermos A Deus Moisés Não Queria Ver Deus Lá Na Sarsa E O Que Passou Na Frente De Moisés O Que Foi As Costas De Um Homem Era Na Forma De Um Homem Não Era Deus Se Mostrando A Moisés Depois Nós Vamos Ver Isso Aqui O Mombrana Vai Mostrar Isso Aqui Agora Aqui Está O Que Aconteceu Desculpe É O 129 Continuando Eu Simplesmente Entrei Nisso Isso Simplesmente Me Leva Bem Onde Eu Amo Isso Vem O Logos E Esta Grande Fonte Esta Grande Fonte O Qual Não Tinha Nenhum Princípio Ou Nenhum Fim Este Grande Espírito Começou A Formar Na Criação E Logos Que Saiu Disto Era O Filho De Deus Era A Única Forma Aqui A Resposta Este Grande Espírito Começou A Formar Na Criação E Logos Que Saiu Disto De Deus Era O Filho De Deus Era A Única Forma Visível Que O Espírito Tinha Deus É Espírito E Não Pode Ser Visto Então Como Deus É Visto Ele É Visto Através Do Logos Em Uma Forma Que É Uma Teofania E A Teofania Tem Forma Quando Jesus Foi Batizado No Rio Jordão O Espírito Santo Veio Sobre Ele Em Forma De Pomba O Espírito Santo Não É Uma Pomba Mas Ele Veio Na Forma De Pomba Olha o Logos Aqui Na Cabeça Do Profeta Ele Se Manifestou Numa Coluna De Fogo Esse É O Mesmo Logos É A Mesma Coluna Que Guiou Os Filhos De Israel Lá No Deserto Ela Se Manifestou Na Forma Desse Alo De Luz Ele Manifesta De Várias Formas Através Do Vento Trovoada Certo Deus Pode Manifestar Através Deus Então O Logos É A Única Forma Visível Que O Espírito Tinha Para Nós Vermos A Deus E Isto Era Uma Teofania Que Significa Um Corpo E O Corpo Era Como De Um Homem Moisés O Viu Quando Passou Pela Rocha E Ele Olhou Para Aquilo E Disse Aquilo Se Parceria Com Homem De Costas Lá Na Sarsa Moisés Não Pediu Para Ver A Deus E Deus Se Mostrou A Ele Através Do Logos Na Forma De Homem Aquele É O Mesmo Tipo De Corpo Que Recebemos Quando Morremos Aqui É Um Corpo Celestial Que Ele Não Tem Carne Não Tem Osso Não Bebe Não Come Mas É Um Corpo Certo Nós Temos Ali O Irmão Otávio Conhecido Como Irmão Otavinho Ele Partiu Para Glória Ele Já Está Nesse Corpo Celestial Mão Brana Diz Quando Nós Partimos Ele Está Ali Nos Esperando Aquele Aquele É O Mesmo Tipo De Corpo Que Recebemos Quando Morremos Aqui Se Esse Tabernáculo Terreno For Desfeito Nós Já Temos Um Nos Esperando Então A sua Teofania Nossa Teofania Para Aqueles Que Partirão Está Nos Esperando É O Corpo Celestial Aquilo Era Isto E Aquela Teofania Era O Filho De Deus Aquele Filho Aquele Logos Que Fez Se Fez Carne Porque Fomos Colocados Na Carne E A Teofania O Logos Se Fez Carne Aqui No Nosso Meio Vocês Lembram Que Eu Falei De Deus Veio Logos Do Logos Veio Elohim E Elohim Gerou A Jesus No Vento E Damaril Logos A Palavra Que Gerou Porque Tudo É A Mesma Coisa E Isto Não Foi Nada Mais A Não Ser O Lugar De Habitação Para Toda Aquela Fonte Habitar Nele Ó Você Vê Isto Aí Aí Está Ele Foi Ele Quem Hebreus Capítulo 2 Terceira Parte Parágrafo Desculpe Parágrafo 62 E Agora Logos Que Saiu De Deus Que Era Logos Tudo Isso Começou A Tomar Forma Forma De Um Corpo E A Forma Deste Corpo Foi Chamada No Ensino Escolar De Logos Logos Que Saiu De Deus Em Outras Palavras Uma Palavra Melhor Para Isto É Chamamos De Teofania É Muito Importante Nós Termos Esse Conhecimento Do Que É Teofania Eu Vou Dar Alguns Exemplos Aqui Para Nós Fixarmos Isso O Mombrana Disse Na Mensagem Comunhão A Última Mensagem Que Ele Pregou Em Vida Ele Diz Jesus Cristo Está Agora Mesmo Aqui Nesse Edifício No Mesmo Corpo Ressurreto Que Ele Ressuscitou Ele Está Aqui Agora Mesmo No Mesmo Corpo Mas Cadê Ele Nós Não Estamos Vendo Ele A Televisão O Mombrana Diz Que O Homem Conseguiu Fazer Um Aparelho Que Conectou Se A Quarta Dimensão Por Isso Nós Podemos Ver Imagens E Sons Aqui Tem Imagem Por Exemplo Ali Está Projetado A Imagem Como Que Essa Imagem Surgiu De Onde Que Ela Vem Esse Aparelho Captou A Minha Imagem Ele Disse Que As Teofanias Estão Aqui Entre Nós Mas Nós Não Podemos Vê-la Por Que Porque O Corpo Humano Não Está Preparado Não Foi Programado Projetado Para Fazer Contato Com A Sexta Dimensão Quem Diz Isso É O Humbrana Por Exemplo Ouvindo O Testemunho Do George Smith George Smith É O Genro Do Profeta O Que Foi Casado Com A Irmã Rebeca Brana Em 1950 Quando Foi Tirado Aquela Foto Ali Da Coluna Isso Foi No Coliseu Em Houston Texas Nos Estados Unidos O Irmão Brana Tinha Um Pregador Lá Batista Que Queria Perseguir O Irmão Brana É Aquele Que Queria Perseguir O Irmão Brana Desafiar Escura Que Aquilo Tudo Ele Queria Desmoralizar Irmão Brana Ele Contratou Fotógrafos Para ir Lá Para Provar Que Aquilo Era Uma Farsa E Ele Queria Debater Irmão Bozo Hort Que Era O Seu Gerente Disse Irmão Brana Esse Homem Está Desafiando Nós Precisamos Dar Uma Resposta Para Ele Irmão Brana Falou Não Irmão Bozo Hort Existe Centenas De Pessoas Morrendo Dependendo De Nós Ele É Só Um Homem Eu Não Vou Debater Com Ele Porque Isso É Feio Isso Não Faz Parte De Mim Mas Irmão Bozo Hort Permitiu Irmão Brana A pediu Irmão Brana Permitiu Que Ele Fosse Debater Com Aquele Homem Irmão Brana Disse Para Ele Mas Eu Não Vou Estar Na Reunião Eu Vou Estar No Hotel Lá Com A Minha Família Muito Bem A Reunião Começou E E Eles Começaram E o Homem Começou A Desafiar Cadê William Brana Fugiu Algo Assim Desafiando Correu De Medo Não Veio Parará Parará Nesse Momento Lá No Hotel O Espírito Santo Disse Para Irmão Brana Vá Para A Reunião Irmão Brana Veio Até De Uma Forma Disfarçada Para Que Eles Não Percebessem Que Era Ele Quando Ele Adentrou Naquele Coliseu Que Tinha Muita Gente Não Sei Se 17 Irmão Jorge Diz Que Era 30 Mil Pessoas Como Anjo Veio A Mim É 30 Mil Ou 17 30 Mil Bom A Quantidade Não Importa Era Muita Gente Quando O Mombrana Adentrou Aquele Coliseu O Ambiente Naquele Coliseu Aquela Multidão Mudou Foi um Silêncio Tal Que Disse Que Podia Ouvir Um Grampo Um Alfinete Caindo Podia Ouvir Uma Mosca Voando E Quando Isso Aconteceu O Mombozo Hort Sabia Que O Mombrana Estava Na Audiência Aí Mombozo Te Chamou William Brana Você Está Nosso Meio Vem Aqui A Frente A Rebeca Estava Sentada No Seu Colo E Ela Estava Estava Feliz Porque Naquele Dia Ela Podia Sentar No Colo Do Papai E Ouvir Outros Pregadores Porque Das Outras Vezes Não Era Possível E Amameda Ficou-se Um Pouco Receosa O Mombrana Colocou A Rebeca No Seu Banco E Amameda De Alguma Forma Quis Questioná-lo Ele Diz Há Quinhentos Diáconos Para Me Proteger O Mombrana Foi A Frente Simplesmente Falou Algumas Poucas Palavras E Diz Eu Não Devo Dizer Mais Nada Porque Ele Está Aqui E Voltou E Sentou-se Oito Mil É Muito Bem Aquilo Ficou Gravado Na Mente Da Rebeca Um Dia Rebeca Ouvindo Essa Fita E Ouviu O Mombrana Dizer Que Tinha De 500 Diáconos Para Protegê-lo Aí Ela Perguntou Mamãe 500 Diáconos Isso Aí Rebeca Perguntou Mamãe Tinha 500 Diáconos Naquele Dia Porque Ela Não Viu Ela Não Tinha Visto Os 500 Diáconos Que Mambrana Falou Aí Mammeda Falou Para Ela Não Filha Aquele Eram Anjos Aqueles Eram Os Anjos Era Teofania Que Estava Ali Outra Testemunho Quando A Mãe Isso É Bom Para Consolar Para A Gente Ter Essa Certeza Saber Que O que Nós Cremos Não É Conto De Caruximão Essas Coisas São Reais Essas Coisas Não É Historinha Saber 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 Quem Somos Nós Sabermos Quem Somos Nós Quem É Você É O pedacinho De papel É O pedacinho Do papel É A Mesmo É O Mesmo Deus O Mambrana Diz Que Vós Sois Deuses Nós Somos Deuses Aqui Na Terra Pequenos Deuses Isso É Para Te Encorajar Para Nos Encorajar Às Vezes Nós Nos Sentimos A Pior Pessoa Do Mundo Às Vezes Nos Sentimos Derrotados Sentimos Fracassados Mas Você Precisa Saber Quem É Você Você Tem Deus Tem Uma Parte De Deus Dentro De Você O Eleito Tem Deus Dentro Dele E Ele Foi Gerado Antes Da Fundação Do Mundo Muito Bem A Irmã Brana Perdeu A Sua Mãe A Mameda Perdeu A Sua Mãe Morreu E O Mambrana Foi Com a Família Lá No Cemitério Sepultaram Ela E Vieram Para Casa Dela E Ela Como Filha Estava Chorosa Os Familiares Do Montavinho Ouçam Isso E Mameda Estava Chorando Chorando Depois Que Eles Chegaram No Cemitério Chorando 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 Mambrana Diz Meda Por que Choras Tanto Ela Diz É que Agora Eu Fiquei Sem Mamãe Agora Estou Só Agora Ela Está Muito Distante Mambrana Diz Querida Eu Não Posso Abrir Seus Olhos Somente Deus Pode Fazer Isso Mas Ela Está Assentada Ao Seu Lado Era Teofania Era Aquele Corpo Que Quando Nós Partimos Ele Está Nos Esperando É Questão De Dimensão Apenas E O Nosso Corpo Não Está Programado Para Ver Essa Sexta Dimensão Isso Consola Alguém Isso Te Ajuda As Vão Você Perde Um Ente Querido Mas Ele Não Está Milhões De quilômetros Ele Está Ali É Apenas Questão De Dimensão Porque Mombrana Diz Que O céu Está Um Métro E Meio Da Nossa Cabeça As Vês Nós Pensamos No céu Um Espaço Sideral Subindo Para Chegar No céu Mombrana Diz Que É Questão De Dimensão O céu Está Um Métro E Meio Da Nossa Cabeça Sejam Confortados Por Isso Família Do Motavinho Ele Não Está Um Milhão De quilômetros Daqui Ele Está Bem Aqui Só Em Outra Dimensão Em Outro Corpo Certo Ele Saiu De Deus Em Outras Palavras Melhor Para Para Isto É Chegarmos De Teofania Eu Vou Fazer Essa Observação O Mombrana Primeiramente Ele Se Equivoca E Depois No Fio Vai Corrigir Não Se Preocupem Teofania Parágrafo 62 Da Mensagem Hebreus Capítulo 2 Terceira Parte Teofania É um Corpo Humano Que É Glorificado Mas O Mombrano Depois Vai Dizer Que Não É Um Corpo Celestial Não Exatamente Com Carne E Sangue Como Ele Será Em Seu Estágio Glorificado Mas Aí Agora É A Forma Correta Mas É Da Forma De Um Corpo Humano Que Não Come Nem Bebe Mas É Um Corpo Então Essa É a Expressão Que Eu Projetei Na Tela Antes Um Corpo Que Está Esperando Por Nós Tão Logo Que Deixemos Este Esse 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 Tipo De Corpo É Uma Teofania Certo Agora Ali Nós Entramos Naquele Corpo E Este É O Tipo De Corpo Que Deus Tinha Certo Pois Ele Diz Façamos O Homem A Nossa Imagem Conforme A Nossa Semelhança E Ele Fez O Homem Na Forma De Um Corpo Fez Deus E Fez Deus O Homem Me Parece Que Tem Uma Mensagem O Senhor Já Pregou Alguém Afirmou Sim Se Eu Afirmar Aqui Que Deus É Um Homem Vocês Escandalizam Não Deus A Forma Visível De Deus É Na Forma De Uma Teofania Que É A Forma De Um Corpo Humano Diz o Mombrana Certo É Coisa Tá Boa Aqui Vamos Lá Hebreus Capítulo 4 Mensagem Hebreus Capítulo 4 Parágrafo 132 Como Tivemos Isso Outra Noite Deus No Princípio Era O Espírito E Então De Deus Saiu Logos Ou A Teofania Que Era Uma Forma De Um Homem Chamar O Filho De Deus Prefigurado Preste Atenção Nessa Afirmação A Resposta Dela Vai Ter Que Vir Depois Pelo Próprio Irmão Brana É Uma Outra Parte Desse Estudo Dessa Apostilha Dessa Referência A Teofania Era a Forma De Um Homem Chamar O Filho De Deus Prefigurado Ele Veio A Terra Em Em Um Corpo De Carne Mesmo Antes Dele Entrar Em Jesus Cristo Então Logos De Deus Já Tinha Vindo A Terra Em Carne Humana Antes De Jesus Cristo Quem É Esse Corpo Quem É Esse Ser De Carne De Em Carne Humana Que Veio Antes De Jesus A Resposta Nós Vamos Ver Numa Outra Oportunidade Porque Nós Sabemos Passores Sabem Nós Sabemos Mas É Que Humana Vai Dar A Resposta Mais Detalhada Hebreus Capítulo 5 6 Primeira Parte Parágrafo 56 Agora Quanto Se Lembra De Ensinamento A Respeito Da Divindade Como Nós Soltamos Encontramos Deus Como Grande Arco Iris Em Todo Espírito Diferente Como Isso Foi Então Então O Logos Saiu De Deus Que Se Tornou A Teofania E Aquilo Foi Na Forma De Um Homem Os Irmãos Sem Dúvida Não Não É Porque O Mombrano Está Repetindo Isso Aqui Insistentemente Que A Teofania Que Deus Tornou Se A Teofania E Aquilo Foi Na Forma De Um Homem E Moisés Viu Isso Passar Na Fenda Da Rocha E Então Aquela Teofania Foi Feita Absolutamente Carne Humana Cristo E Como Encontramos Que Nós Através Sua Graça Temos Vida Eterna Agora A Palavra Para Sempre É Por Uma Distância Por Um Espaço De Tempo A Bíblia Diz Para Sempre E Sempre Uma Conjunção Mas Para Sempre Significa Simplesmente Um Tempo Mas Eterno Significa Para Sempre Tudo Que Teve Um Princípio Tem Um Fim Porém As Coisas Que Não Tiveram O Princípio Não Tem Fim Tá Bom Irmãos Tem Mais Aqui Os Irmãos Sentiram-se Abençoados Fortificados Fortificados Agora Você Sabe Que Você Não É Qualquer Pessoa Por Aí Perambulando Você Tem Uma Parte De Deus Em Você Que É A Sua Alma O Eleito Ele Tem Deus Em Si Que É A Sua Alma Que Foi Gerada Desde Antes Da Fundação Do Mundo Certo Isso É Muito Importante Para Você Ficar Mais Firmado E Saber Quem É Mais Você Tudo Bem Nós Somos Deuses Aqui Na Terra Nós Não Somos Qualquer Pessoa Se Você Acha Que É Um Povo Coitado Que Ninguém Se Importa Com Você Está Enganado Você É A Pessoa Mais Importante Deste Mundo Porque Deus Está Em Você Deus Vos Abençoe Tenha Cuidado Como Tratar Sua Esposa Seus Filhos Tenha Cuidado Como Tratar Seu Marido As Pessoas Por Causa De Suas Falhas Que Na Verdade Nós Ainda Estamos Na Carne Humana Sujeitos As Mesmas Paixões Que Elias Foi Estou Citando A Bíblia E É Muito Importante O Homem Da Hemoglobina Que É o Sangue Da Da Criança A Mulher Da Amassa Deus Dá O Sangue De Jesus Cristo É A Igreja Da Amassa Faz Paulo Disse Isso Em Efésios Capítulo 5 A partir Do verso 22 Verso Diante Então Cuidado Como Tratar Os Seres Humanos De um Modo Geral Eu Quero Afirmar Que Isso Me Atingiu E A cura Divina A cura Dos nossos Corpos Está Mais ao Nosso Alcance Porque Deus Quer Seus Filhos Sadios Quer Seus Filhos Sadios Deus Quer Seus Filhos Sadios Como Pai Quer Ver Seu Filho Sadio Sua Filha E Nós Queremos Ver Uns A Os Outros Sadios Se Diz Como Vai Como Vai Não É How Are You Como Vai Como Vai Você Tudo Bem Tudo Bem Que Jeito Que Termina Um Culto Desse Tem Uma Ideia É Só Sair Da Frente Vamos Terminar Agradecendo Pastor Gideon Disse Vamos Ficar De pé Isso Só Nos Traz Sensação Segurança E Sensação De Segurança Traz Gratidão É Contigo É Comigo É Com Todos Gratidão Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agora O Evangelista Joaquim Rodrigues O Administrador Joaquim Rodrigues Nosso Amado Irmão Mantendo Com Saúde Trazendo Uma Boa Recuperação Abenço 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 Sua Família Seus Filhos Sua Esposa Seu Lar Em Nome Do Senhor Jesus Cristo O Nosso Pastor O Plenário A Mensagem No Brasil E No Mundo Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Uma Salva De Palmas Para O Nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Graças ao Senhor Jesus Graças ao Senhor Jesus Amanhã 7h30 Com os Obreiros 3h30 Da Tarde Companheirismo Estamos Vendo Sobre Eleição Predestinação Não Perca Vem Participe E As 5h30 Da Tarde Período De Louvor E A Noite Continuamos Com Este Culto Maravilhoso Tem Carros Parados As Vezes Impedindo Ali Os Diáconos Pede Que Tirem Rapidamente Agora Irmão Júlio Ficou Mais Claro Para mim Aquela Aparição Lá No Mato Quando Eu Estava Lá No Giral No Mato De Noite E Aquela Aparição E Aquela Voz No Meu Coração Falou Dentro De Mim Visita Abraão Os Três Estavam Lá Gabriel Elohim E Miguel Aleluia Deus Deus Deu Um Um ao Outro Isso é Maravilhoso Não é Graças a Deus Graças a Deus Vamos Ficar mais Duas Horas A Vontade Né Dá Vontade Mas Não Dá Amanhã Cedo Estaremos Aqui Lanche Para os Pastores Seus Familiares Aqui A Esquerda E Os Demais Irmãos Saindo Na Porta Dez Abraço Seu Irmão Diga Deus Continue Te Abençoando Por Por que Duvidar Sobre as Ondas Do Mai Quando Cristo O Caminho Abriu Quando Força Do És Contra As Ondas Lutar Seu Amor A Te Quer Revelar Solta O Cabo Darnal Toma Os Remos Nas Mãos E Nadega Com Fé Em Jesus E Então Tu Verás Que Bonança Se Faz Pois Com Ele Seguros Serás Trevas Vem Te Assustar Tempestades No Mar Da Montanha O Mestre Te Vê E na Tripulação Ele Vem Socorrer Sua Mão Vem Te Pode Sustê Sustê Solta o Cabo Darnal Toma Os Remos Nas Mãos E Navega Com Fé Em Jesus E Então Tu Verás Que Bonança Se Faz Pois Com Ele Seguros Serás Podes Tu Recordar Maravilhas Sem Par No Deserto Ao Povo Farno E O Mesmo Poder Ele Sempre Terá Pois Não Muda E Não Falhará Solta o Cabo Darnal Toma Os Remos Nas Mãos E Navega Com Vem Jesus E Então Tu Verás Que Bonança Se Faz Pois Com Ele Seguros Serás Quando Perdes Mais Fé Ele Ouve Ó Crê Mesmo Sendo Em Tribulação Quando A mão De Poder O Teu Ego Tirar Sobre As Ondas Poderás Andar Solta O Cabo Darnal Tom Os Remos Nas Mãos E Navega Com Fé Em Jesus E Então Tu Verás Que Bonança Se Faz Pois Com Ele Seguros Serás Me Los Encontrei Cristo Para Me Cristo Para Me Oh Que Tesouro Enfim, nos achei Cristo pra mim Cristo pra mim Deus Olhe aos outros o mundo Pra si Busquem riquezas Delícias aqui Eu escolherei Ó Jesus Sempre a ti Cristo pra mim Cristo pra mim Quer na aflição Na doença ou na dor Cristo pra mim Cristo pra mim Quer na saúde Na força ou vigor Cristo pra mim Cristo pra mim Sempre ao meu lado Pra me socorrer Com seu amor Sim E com seu poder Em cada transe Pronto a me valer Cristo pra mim Cristo pra mim No dia amargo Da perseguição Cristo pra mim Cristo pra mim Nas duras provas E na tentação Cristo pra mim Cristo pra mim Cristo pra mim Cristo pra mim Ele o pecado O mundo venceu Quando por mim No calvário morreu E da vitória Certeza me deu Cristo pra mim 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 Quando perante Meu Deus me encontrar Cristo pra mim Cristo pra mim Só no Teu sangue confio, Senhor Só no Teu seito imutável amor Indo outra vez cantarei, Salvador Cristo pra mim, Cristo pra mim Amém 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 Amém